A polícia está andando aqui no meio do nada, tio. Bora ver qual o pavor que a gente vai fazer agora de novo, né? É incrível! O que está acontecendo, Reno? Essa história, são todas mentiras. Dizem que Hitler se matou e depois conhecemos o Japão. A moto está ali ainda, né? Não acredito que isso, Jesus. Bem, se eu for dormir melhor na noite, eu acho. Ei, cara, o que você queria? Você vai liberar meu irmão? Não, não agora. E aqui é um pequeno flash. Eu disse isso para você fazer algo para mim. Mano, você é realmente maluco. Mas o choque é que nós vamos procurar ele. Porque eu preciso ele vivo, tanto que você faz. Oh, obrigado. Você sabe, depois do que você fez para mim, é como se você é um profissional agora. Eu tenho dois agentes no Panamá, eu quero colocar um preço na sua cabeça. A Russian spy. A little fat Boris-looking guy. He's asking for clearance to interrogate you. Russian-style. Calipers on the genitals. Feels good. We like it. That ain't nothing cool, man. Just leave me alone. You bad news. Don't worry about it. The Russians got bigger things to worry about than your genitals, believe me. The whole country went to shit. You know, we tried hard to put a lid on it, but that idiot Gorbachev with his little strawberry on his forehead, he gave away the crown jewels. Still, they got their, you know, their boy in the White House. That was nice. So? What do you want me to do? Now listen, I need you to buy me some property, ok? It shouldn't cost that much. You offer them a dollar. If they give you a hard time, kill them. I'm gonna need you to start doing some real wet work here for me soon, ok? Enough of this little girl bullshit. Now get out of here. Come on, beat it. got in the background Jason. That's a big thing. One thing we need to buy. Come head of this guy. Play it away! ım e aí e aí e comprar uma pista de pouso abandonada e um escritório zinho aqui ou de controle ó rapaziada até até uma tv ali e a feijoada o ovo frito o 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 naqueles vídeos na época que eu fiz a a série jogando no celular o nego falando que não conseguia fazer isso cara é muito fácil rapaziada não tem muito segredo não tio claro que pelo celular na tela é mais mais complicado né mano mas pega um controlezinho pá já era o 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